Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fê, sejam bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu decidi criar uma identidade visual baseada na série You. Então já fica ligadinha aqui nesse vídeo e já vou avisando, vai ter muito spoiler dessa série. Bora lá! Vocês já conhecem essa série? Bom, é uma série que eu gosto muito, eu já assisti mais de uma vez ali. E eu até tô um pouquinho atrasada com esse vídeo, porque a terceira temporada lançou em 2021. Mas eu decidi trazer esse vídeo aqui no canal porque eu acho que é um conteúdo bem legal. Mas vamos lá, vamos dar uma introduzida aqui. Basicamente a série conta a história do Joe, que é o personagem ali principal. E ele é um cara até que de boas, mas acontece que ele começa a ficar obcecado assim pelas mulheres, começa a perseguir elas nas redes sociais, começa a criar uma obsessão por elas. E a série é baseada nisso. E ele acaba que faz tudo que for possível pra ficar com essas mulheres. É uma série um pouquinho assim, instigante, sabe? E também tem alguns assassinatos que acontecem. E a tendência desse personagem principal é sempre buscar por novas obsessões. Bom, eu não vou ficar contando aqui tudo sobre a série, mas eu preciso dar essa introduzida pra poder situar vocês na ideia que eu tive pro vídeo de hoje. Então, na segunda temporada ele acaba conhecendo uma personagem, a Love, que ela parece ser uma moça muito legal, muito de boas, mas na realidade, lá no fundo, no fundo, ela é uma malucona igual ele. Ou até pior. Bom, eles acabam então se casando e se mudando. Na terceira temporada eles se mudam pra uma cidadezinha pequena. E lá o Joe já começa a sua nova obsessão por uma vizinha. E a Love, como ela é confeiteira, ela começa a buscar um lugar pra abrir o seu negócio, a sua padaria, confeitaria. Inclusive, o nome da padaria, confeitaria, eu vou chamar nesse vídeo aqui de confeitaria, tá? Se chama a Fresh Tart Bakery. Eu sei que bakery é a padaria, mas aqui vai ser como uma confeitaria, porque ela vende mais doces lá e tudo mais. Tá, e eu tô contando tudo isso até aqui, até esse momento, pra falar que é nessa confeitaria que muitos acontecimentos da série se passam ali. Então essa confeitaria meio que é o ponto central ali da série. E o que eu pensei pro vídeo de hoje é justamente criar uma identidade visual pra essa confeitaria. Mas calma, ela já tem a própria identidade visual, eu não vou fazer um redesign. A minha ideia era criar algo bem diferente. Então a proposta é me basear ali nos acontecimentos que ocorreram na série. E a partir daí, criar uma identidade visual trazendo esses alguns elementos, trazendo algumas informações sobre a série. O ponto aqui não é criar uma identidade visual macabra nem sinistra. E por isso eu decidi também não usar o vermelho, pra não trazer isso. A ideia é criar uma identidade visual como se fosse pra uma confeitaria de verdade, como se fosse uma confeitaria normal. Só que quero trazer alguns elementos da personalidade dessa série. Pra começar então a pensar e desenvolver esse projeto, a gente tem que recapitular alguns acontecimentos da série. Spoiler, gente! No geral, na série, essa personagem, a Love, ela já cometeu alguns assassinatos. Inclusive, ela utilizava uma faca pra matar algumas vítimas. Outra coisa também é que no primeiro episódio da terceira temporada, quando ela vai visitar o local pra conhecer ali o espaço da confeitaria, ela acaba matando uma outra personagem com um machado. Gente, eu não vou entrar muito nos detalhes aqui. São só alguns pontos principais que eu fui pegando pra conseguir elaborar essa identidade visual, tá? Depois tem um episódio dentro da confeitaria que ela acaba batendo em um personagem com um rolo de massa. Porque ele acabou não vacinando os filhos, o filho dela ficou doente, enfim, não vou entrar nos detalhes aqui. Mas ela acaba prendendo ele também numa jaula que tem no porão da confeitaria. E essa jaula é uma jaula de vidro, é um material muito resistente. E muitos personagens acabam ficando presos nessa jaula. Inclusive, essa jaula, ela tem desde a primeira temporada, tá? Então esse também é um outro elemento que a gente pode usar nessa identidade visual. Bom, esses foram os acontecimentos principais dessa terceira temporada que eu relembrei aqui e que eu decidi usar eles como forma pra criar a nossa identidade visual. Eu fiz alguns rascunhos, então, até chegar nessa ideia que foi a que eu mais gostei, que acho que fez mais sentido ali com a série, que foi a reunião ali de algumas ferramentas e utensílios. Então reuni a faca, o machado, esse rolo de massa também. E aí, pra dar uma quebrada nesse toque, pra trazer um pouquinho da confeitaria, eu adicionei um fuê e eu criei esse símbolo com esses elementos. A ideia aqui desse logotipo, o que eu pensei pra essa confeitaria, é que seja algo clean, que seja minimalista. Eu não quero aquelas confeitarias muito fofas, porque acho que não condiz muito com a proposta da série. Eu quero algo mais sério, que seja moderno também, que seja bonito, mas que não seja muito fofinho. Como eu queria esse visual mais limpo, então eu trabalhei os elementos nesse formato com traços mais finos, com a letra também mais leve, trazendo um pouquinho dessa doçura da confeitaria, pra não deixar também muito grotesca, muito forte, muito robusta. Esse foi o resultado que eu cheguei pro logotipo e pro sublogo da marca. Aí eu comecei a pensar nas cores, quais cores eu poderia trazer pra essa identidade visual. Comecei ali testando rosa, verde, até mesmo marrom, pra lembrar essa textura, essas cores do chocolate e tudo mais. Acontece que eu fui testando e eu não fui gostando do resultado, porque acabou que tava indo pendendo mais pra esse lado do fofo, do amigável, da doçura, e não era muito o que eu queria, eu queria algo mais sério. Então aí eu comecei a mudar, comecei a pensar que talvez um roxo mais fechado, misturado com o verde menta, pudesse trazer essa sensação mais séria que eu queria pra esses elementos. Até porque vamos combinar, né? De fofo essa confeitaria não tem nada. E pensa só também comigo, né? Os elementos ali do logotipo, da criação do logotipo, já são elementos mais a faca, o machado, o rolo de massa. A gente precisava dar uma quebrada pra ele não parecer um logotipo de churrascaria, alguma coisa do tipo. Então a gente acrescentou o fuê pra dar essa quebrada, trazer um pouquinho desse ar da confeitaria. E por isso mesmo também que eu não quis usar vermelhos e cores muito, digamos assim, voltadas pra não ficar muito Halloween e também pra não ficar muito voltado pra outro nicho. Poderia parecer muito mais um logotipo de churrascaria, de açougue, de alguma coisa assim, e não de confeitaria. E a proposta é manter a ideia da confeitaria, porém com alguns elementinhos pra dar esse destaque da personalidade da série. Com tudo isso já definido, então, paleta de cores, logotipo, tipografia, tudo prontinho, foi o momento de montar os mockups pra deixar nossa marca ali e trazer ela pra vida real, pra ver como que ela ficaria aplicada. Então comecei a fazer as montagens ali das imagens pra gente ver os resultados dessa criação. Então agora, fiquem com as imagens dessa nossa identidade visual baseada na série You. Vocês gostaram dessa identidade visual? Bom, eu gostei bastante porque eu consegui trazer um pouquinho dessa personalidade da série pra identidade visual, sem deixar ela sangrenta. Eu amei também essas aplicações que a gente fez nos cafés, nas embalagens, mas o que eu quero saber mesmo é a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários o que vocês fariam de diferente, o que vocês iriam pensar pra criar essa identidade visual. Vamos trocar essa ideia aqui nos comentários. Também quero saber se vocês gostaram de vídeos nesse estilo e se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui no canal. Mas pra isso eu preciso que vocês curtam muito esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem nos comentários o que vocês gostariam de ver pros próximos vídeos. Só assim eu consigo saber que vocês estão gostando do conteúdo que eu tô trazendo. Então foi isso pro vídeo de hoje, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau!